Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra, vamos às notícias do Flamengo. Daqui a pouco vai ter o jogo aí, né, do Atlético Mineiro aí contra o Grêmio, né, tamo aí, a gente é bobo mesmo, eu vou secar o Atlético, entendeu, gente? Eu sei que vocês estão putos, eu tô puto, todo mundo tá puto com o Flamengo, com o empate com o Flamengo que você deu ontem, mas eu acredito até o final, vamos torcer aí pelo Grêmio, né, apesar do Grêmio tá nessa drag se perder hoje, praticamente decreto rebaixamento do Clube Gaúcho, vamos torcer pro Grêmio, vamos tá comentando as notícias e informações do Flamengo também, tá, gente? A gente vai conversar aí sobre desfalque no Flamengo, reforço aí, voltando ao Flamengo e várias outras notícias e informação do Mengão, fechou? Tranquilão? Então toca aí, paciência. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos! As notícias do Flamengo, meu querido, e o negócio é o seguinte, o Flamengo foi denunciado no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, né, no caso, o STJD, por cantos homofóbicos em jogo contra o Grêmio. É, aquela letra... Todo mundo sabe, né, qual é a musiquinha, o Flamengo foi denunciado no STJD, né, e vamos ver aí, foi denunciado, não foi julgado ainda, né, vamos ver o que o STJD vai fazer, se vai dar multa, se vai tirar a manda, tirar a manda eu não acredito que vão fazer isso, né, mas vamos ver qual vai ser a punição do STJD aí, ou se o Flamengo vai ser absolvido nessa situação aí do STJD. Uma outra informação... Deixa eu beber um cafezinho rápido aqui, tá, gente? Hum, cafezinho, melhor coisa. Uma outra informação que eu queria comentar com vocês aí é que o nutricionista do Flamengo, Douglas Oliveira, pediu demissão do clube. Tá aqui, ó, o profissional recebeu uma proposta do futebol português e decidiu deixar o mais querido. Segundo o Globosport.com, Douglas não se sentia valorizado e aproveitou a oportunidade para sair. Ele foi para um time lá em Portugal chamado Vila Franquense. Olha só, gente, o negócio é o seguinte. É uma vergonha isso aqui. É uma vergonha o Flamengo perder jogador para a Vila Franquense. Jogador não, perder nutricionista para a Vila Franquense, gente. Vocês estão de brincadeira, gente? O que está acontecendo no Flamengo? O que está pegando no Flamengo? O Flamengo está perdendo nutricionista para a Vila, alguma coisa, dê aí. Alguma coisa errada tem no Flamengo. Porque não é possível uma situação dessa aí. Eu não aceito isso. Ah, Pedro, você não interessa, não aceito. Não aceito, entendeu? Esse tipo de coisa, não. E vamos voltar a falar sobre o futebol do Flamengo, né? Comentamos aí sobre a nutrição do Flamengo. Até da nutrição do Flamengo aí a gente comenta. Agora a gente vai conversar sobre o futebol do Flamengo. Como eu comentei com vocês hoje no vídeo anterior, para quem não viu ainda, corre lá para ver o primeiro vídeo do dia, né? O Flamengo, os jogadores do Flamengo, aliás, estão insatisfeitos com o modus operandi de treinamento do Renato Gaúcho, que é a moda bangu. Vamos lá, galera! Vamos lá, moçada! Distribui o colete aí! Time com camisa contra time sem camisa. Time casado contra solteiro. O dublê de treinador do Flamengo está fazendo isso no Flamengo. E aí, cara, as notícias vão pipocando, vão surgindo. Diretoria, segundo Mauro César Pereira, já está insatisfeita com o técnico, mas também não há nenhuma notícia de demissão do treinador, até porque está chegando uma final de Libertadores. Mesmo se você chamar o Pepe Guardiola para treinar o Flamengo, você tem menos de um mês para a final da Libertadores, não dá tempo de deixar o time na ponta dos cascos. Então, o Renato fica mantido até segunda ordem. E a CBF definiu a arbitragem para o confronto entre Flamengo e Atlético Goianiense, rapaziada. Vai ser na mão do rapaz aqui? Vamos ver o nome do camarada aqui? Rodolfo Tosquimar, fraco. Mais um árbitro fraco apitando o jogo do Flamengo, o senhor Rodolfo Tosquimar. Um péssimo árbitro. Ruim mesmo. Vai apitar aí o jogo. Não estou me lembrando. A cara dele não me é estranha. Não me é estranha. Lembro dele fazer umas bobagens aí, mas não estou me recordando agora. Mas vamos ver no jogo aí. Tomara que ele não faça nenhum tipo de besteira. E para esse confronto contra a equipe do Atlético Goianiense, o Flamengo deve ter mais dois desfalques. O Kennedy não entrou contra o Atlético Paranaense porque ele teve uma entorce no tornozelo. E o Vitinho deixou o campo com dores musculares. Mais um jogador com dores musculares no Flamengo. Está de parabéns a preparação física e também a fisioterapia, não. O departamento médico inteiro do Flamengo. Ó, vocês estão de parabéns. Vocês estão de parabéns, galera. Vocês estão de parabéns. Ah, Pedro, você não entende nada. Você não é médico. Ah, me poupe, cara. Você não está vendo, não, cara? Está escancarado na cara de todos nós. Está uma bosta esse negócio aí. Aí é nutricionista indo para o Vila Franquense. Ah, é brincadeira, gente. Eu não tenho paciência, não. Eu falo mesmo, entendeu? O pessoal me xinga. Eu falo mesmo esse negócio aí. Ó, notícia boa, né? Finalmente no Flamengo. Dada aí pelo jornalista Vene Casagrande do jornal O Dia. Recuperado, o Davi Luiz deve voltar ao time do Flamengo no jogo dessa sexta-feira, da próxima sexta-feira, contra o Atlético Goianiense. Rodrigo Caio também tem boas chances de retorno. Com entorça no tornozelo, Kennedy ainda é dúvida para o confronto. Então o Kennedy aí é dúvida para o jogo, né? Por conta da questão da entorça no tornozelo. O Vitinho com dores. Mas pelo menos a zaga titular do Flamengo já deve voltar a jogar. Davi Luiz está sem jogar aí desde o confronto de ida. Lá atrás da Copa Libertadores da América. Vamos torcer para agora ficar 100%, porque daqui a pouco já tem a final aí no próximo dia 27. A final está dando um bafafá danado aí, né? Que é a questão dos ingressos. Vamos comentar sobre isso aqui agora, ó. O que acontece, gente? Os ingressos da final da Libertadores acabaram muito rápido, tá? Os ingressos da final da Libertadores acabaram muito rápido. E por quê? Eram um total de 6 mil ingressos que foram cedidos ao Flamengo para comercializar. Quem tem prioridade no ingressos são as pessoas que pagam mais caro no plano de sócio-torcedor. Eu sou bem sincero com vocês aqui. O meu plano de sócio-torcedor é o prioridade 1. E até na pandemia. Na pandemia eu estava pagando o meu plano de sócio-torcedor que eu queria ajudar o Flamengo. Nada contra você que não ajudou, até porque cada um tem as suas necessidades. Eu trabalho com isso, então eu tenho que dar prioridade a isso. Então, assim, eu que tenho o plano mais caro, prioridade 1, acho super errado quem tem o plano mais claro ter prioridade 1 no ingresso. Sabe quem tem que ter prioridade 1 no ingresso? É o torcedor mais fiel, é o torcedor que mais vezes vai ao estádio. Esse cara tem que ter prioridade. E não um cara que, uma semana antes da final, vai lá, faz o plano de sócio-torcedor mais caro e compra o ingresso na frente do camarada que foi todos os jogos do ano. Não pode, gente. O Moraes está sem ingresso. O Moraes está sem... O Moraes, para quem não sabe, é um dos torcedores ilustres. O Flamengo já viajou mais de 70 países, né? É um senhorzinho, né? Atrás do Flamengo. Só bota aí, Moraes Flamengo. Tu vai achar no Google, no YouTube, qualquer coisa. O cara está sem ingresso. O cara vai em todos os jogos do Flamengo. E por quê? Porque o camarada, uma semana antes, o bonitão, vai lá, faz o plano de sócio, compra na frente do cara. Está errado, gente. Isso não é justo, gente. Está errado. E aí, também tem toda uma polêmica em volta aí de que agências de viagem... Não sei se trata disso, né? Compraram todos os ingressos. Eu acho mesmo que fizeram o plano mais caro aí, compraram todo mundo. E aí, está aqui a notícia do Mance. A Comebol está trabalhando para liberar uma nova carga de ingresso para os torcedores que querem acompanhar a decisão da Libertadores no Uruguai. Ainda não há previsão e a primeira leve esgotou em pouco tempo. E também existe o seguinte. Algumas pessoas fizeram o plano mais caro, compraram o ingresso e estão revendendo a 6 mil reais na internet. Tem anúncio no Facebook. Isso não pode, gente. Isso é sacanagem para o torcedor que vai na maioria dos jogos. Isso é sacanagem. Eu discordo disso, gente. Discordo. Estamos juntos. Se inscreve. É só no Sinamaçol. Vamos secar aí agora a equipe do Grêmio. Do Grêmio, não. Do Atlético Mineiro. Vamos ver o que vai dar. A gente é torcedor, acredito, até o final. Vamos embora. Estamos juntos, nação. Beijão. Saudações de Brunegre. Tchau. Tchau.